Em Arcos, mais uma fase da operação contra o garimpo ilegal foi realizada. Dessa vez, oito pessoas foram presas em flagrante e as multas chegaram a 316 mil reais. Após receber denúncia de que garimpeiros de várias regiões de Minas haviam invadido propriedades rurais e estariam extraindo ilegalmente rochas de concorso, a Polícia Militar de Meio Ambiente foi ao local e fez a prisão de oito suspeitos. Bem, ainda no local, os militares apreenderam 16 ferramentas, 8 lanternas, 7 celulares e 8 sacolas plásticas contendo quartzo. De acordo com a polícia, os suspeitos também estariam ameaçando outras pessoas e comercializando material extraído de forma ilegal com compradores chineses. Os oito suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia Federal na cidade de Divinópolis.